Música Colete jogado em cima da gira Dia de operação, só fogos bloco Atire aqui na roupa, não te invidam Não se confunda com o simples, olha calma Ok, baby, trust nobody Mata sorriso e tudo seus manos são falsos Sei quem tá comigo pelo cash E quem tá comigo desde quando era só o Thiago Carrega o fé em todas as palavras que eu falo Acontece, de uma grana agora não esquece Mas no tempo I've changed on my neck O banco de trás do carro, o AKV Tira esse cash, mano, eu tenho 20 minutos Comemorando com a Bissolute Na conta é tudo isso, baby, eu tenho 20 minutos Tá apavorando, já pus no molde Amexar isso aqui, ela bem e nunca tem limite Tanto ouro é difícil, eu creio que existe Sei que ela é isso, só que ela não admite Coelho que alucina no corpo da minha bitch Engraçando o fete igualado com o Smith Fude a pulse dela com a vista de Yosemite É jogado dentro de uma panameira no Unix Comprei com todo o dinheiro que ganhei em fit Corte de cabelo, já não pago de um tempo Se você chama patrocínio, esse é meu momento Sei que eu consegui conquistar o que eu tenho Se isso não desse cash, você faria assim mesmo Ei, ei Ei, piso, carrego em mim Horas, um minuto, machinho Eu não pergunto o tempo com esses MMS 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 Se isso não desse cash, você faria assim mesmo Ei, ei E piso, carrego em mim Horas, um minuto, machinho Eu não pergunto o tempo com esses MMS 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 Eu não pergunto o tempo com esses MMS